Hum, afinal, Lúcia Veríssimo era ou não viúva de Gal Costa? Pois é, aos 65 anos, Lúcia fez uma rara aparição no final de 2022 com a sua esposa, Thais Saad, de 32. As duas marcaram presença na Oktoberfest Rio de Janeiro e foram festejadas por muitos famosos. Lúcia está de volta à TV, apareceu em Hensgar Hits da Globoplay e muita gente comemorou. O que muita gente não sabia é que o relacionamento de Lúcia e de Thais Saad já é conhecido de muitos famosos e muitos amigos. Mas ela leva uma vida super discreta em seu sítio, sua fazenda em Minas Gerais. E quando Gal Costa faleceu, muita gente acreditou que as duas fossem casadas, que as duas fossem namoradas. Bom, Lúcia e Gal Costa namoraram sim algumas vezes, principalmente lá nos anos 80 e 90, quando Lúcia chegou a viajar pelo mundo acompanhada de uma das melhores vozes da história da música brasileira. Mas ela é casada com Thais Saad já faz alguns anos e muita gente não sabia. Você sabia? Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau!